Olá a você, cliente Potiguamáquinas. Estamos aqui com essa Jack, máquina de postura eletrônica, transporte duplo. Essa máquina tem lubrificação automática, posicionamento de agulha inferior e superior, arremato inicial e final, programação de pontos, sistema de velocidade e luz de LED. Máquina de postura Jack, transporte duplo, eletrônica. Essa máquina você encontra somente aqui na Potiguamáquinas. Para maiores informações, chama no WhatsApp 849-817-4206. A nossa loja fica localizada aqui no conjunto Alecrim, na avenida Coronel Estevam 2098. A nossa loja fica localizada aqui no Brasil.